Olá pessoal, começando mais um vídeo no canal. O meu nome é Deise e você está no Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, comenta o que você achou do vídeo e compartilha. Pessoal, vamos falar do canal Gi e Lipe. Pois é, gente. A Gi teve um bebezinho aí há um tempinho atrás, se eu não me engano, gente, está com 3 ou 4 meses, né? Mas desde então, gente, ela deu aquela sumida do canal. É claro, a gente entende, ela é mãe de primeira viagem, ainda está se adaptando à nova realidade. Mas ela tem postado vídeo, gente, muito, mas muito um distante do outro. Ela posta vídeo hoje, passa 3 semanas, posta mais um. E o último vídeo dela já tem 10 dias, gente. Isso mesmo, 10 dias. E nesse vídeo ela falou que está bastante desanimada. Ela só não falou o motivo, gente, se é com o casamento, se é com o canal, né? Ela não falou, mas só disse que sim, está bastante desanimada. E o que eu tenho notado, gente, é que ela anda um pouco mais frequente no Instagram. Mas por lá também, gente, ela posta muitas propagandas de jogo. É isso mesmo. No canal até que não, gente, mas no Instagram. Vou falar uma coisa pra vocês. Será que pode estar havendo aí uma crise num relacionamento depois que o bebê nasceu, gente? Porque, infelizmente, às vezes, em alguns casamentos acontece, gente. O homem não consegue se adaptar àquilo tudo, começa a se distanciar da esposa. Infelizmente, é uma realidade. Não é o certo, é claro que não. Mas é, sim, uma realidade. Eu espero que isso não esteja acontecendo, né, gente? Mas é aquilo, né? O que pode estar acontecendo no canal do casal G e Lipe? Põe aqui embaixo a sua opinião, o like e compartilha. Tchau!